Aí gente, a Força Nacional tá aqui apoiando os caminhoneiros no posto aqui, ó. Tamo aqui no posto, Força Nacional, acaba de chegar aqui no posto, onde que a gente tá. Apoiando a galera. Beleza gente? Tamo aí, sem problema nenhum. Graças a Deus, estamos aqui sem problema nenhum. Aí ó, significa que o governo não conseguiu o que queria. A Força Nacional tá aqui e não tá achando ruim com ninguém. Tá aqui a prova, ó. Beleza galera? Galera, é nós tentando mudar o Brasil. Nós caminhoneiros, vamos todo mundo pra cima deles.